O JAI 23 acompanha aqueles eventos também solidários, aliás, você que acompanhou durante esta semana Nós anunciamos sobre a festa que iria acontecer no dia 12, né, no Dia das Crianças, lá na região norte da cidade Pois é, aconteceu, foi um sucesso e o Marcos Rogério esteve lá e conta tudo como foi aqui no JAI 23 E na última quinta-feira, Dia das Crianças, a festa maravilhosa organizada pelo Moisés no galinha.com Tradicionalmente faz todo ano e dessa vez, ali na Avenida Flávio Rocha, na zona norte da cidade Mais uma festa que movimentou centenas e centenas de pessoas, crianças e adultos Pois é, e mais uma vez um sucesso total na festa, né, esse é o Marcos Rogério? Surpreendou, nós mais de um ano, né, nós passamos, né, nós passamos, né, nós passamos, né, nós passamos, né E dá uma certa velocidade, os pais, o Marcos Rogério, nós passamos, né, fazendo aqui os vários piados E o mais importante que teve, o meu primeiro é o bom doce, até aí, o anjo, pintura nas crianças Quanto celular tem isso agora? Exatamente, boa, agora virou um módulo hoje Tem um prático, quatro, cinco horas de trânsito aí na Rádio Tem criança que tem que fazer o seu esbarno, né E o mais importante que, na hora que vem, tá firme de novo, se Deus quiser Mais um adinho Maravilha, estamos com o Moisazinho, Moisazinho do Marino.com Que faz essa festa tradicional Pra você que tá acompanhando o nosso jornal, o nosso Boa Noite Especial E foi uma festa maravilhosa E continue com as imagens dessa festa Da alegria, do dia de Nossa Senhora Aparecida, do dia das crianças Pra que você possa realmente curtir Marcos Rogério para o JR23 Valeu, Marcão Obrigado aí pelas informações Parabéns aí a todos os organizadores, né Levando diversão, entretenimento Também ali, aqueles momentos de descontração Pra toda criançada aqui da cidade de Franca Muito legal Obrigado